Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa Santa Catarina. Nesta reunião, além dos assuntos ordinários, nós teremos um debate importante em torno do enfrentamento à pandemia, em especial ênfase à busca da vacina em nossa população brasileira contra a Covid-19. Mas antes, quero dar os encaminhamentos da reunião ordinária. Coloco em discussão e votação a ata da reunião ordinária anterior. Consulto se algum deputado tem alguma ratificação. Não havendo ratificações, coloco em votação os deputados que aprovam permaneçam sem manifestação. Está aprovada a ata da sessão anterior. Não estava constando na pauta, mas extra-pauta, como foi recebido no dia de ontem, estou incluindo extra-pauta, um requerimento de autoria deputada Luciane Carminati, que requer a realização da audiência pública para promover o debate sobre o tema segurança e a saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. A audiência pública, obviamente, será, em sendo aprovado, será realizada de forma virtual, com data e horário também a serem definidas. Eu coloco na pauta e coloco em discussão este requerimento. Não havendo manifestação, não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Srs. Deputados, que aprovam, permanece quando se encontra, está aprovado. Afortunadamente, então, será agendado. Eu gostaria ainda de dar alguns esclarecimentos. Nós teríamos também, na reunião de hoje, o encaminhamento daquele requerimento do deputado, de autoria do deputado Kennedy Nunes, em que teríamos a presença da OZZ, que é a empresa que administra o SAMU, aqui em Santa Catarina, e o secretário de Estado da Saúde, para encaminharmos, debatermos estas pendências que estão públicas em relação à OZZ e à Secretaria de Saúde. No entanto, houve a convocação do secretário da Saúde para que ele fosse em sessão plenária especial, que aconteceu no dia de ontem, e o deputado Milton Schaeffer, líder do governo, entrou em contato comigo e eu conversei com o deputado autor, para que nós unificássemos essas reuniões, fizesse tudo ontem, e não haveria necessidade de hoje repetir aquilo que seria feito ontem. O secretário de Estado compareceu à Assembleia ontem, respondeu os questionamentos, no entanto, não havia convite para a OZZ estar na sessão especial, portanto, ficou falho nesta questão e não contemplou totalmente o requerimento do deputado Kennedy. Então, vou aguardar o autor do requerimento, a manifestação dele, mas possivelmente tenhamos que remarcar isso em função de que houve a presença do secretário, mas não houve a presença da OZZ, porque não foi ela convidada para a sessão especial. Feitos esses esclarecimentos, então, passamos agora ao debate desse importante tema. Nós vivemos um momento gravíssimo da pandemia, só nos últimos 11 dias aqui em Santa Catarina, Aumentou 273% à espera por leito de UTI. Isso se alastrou para o Brasil inteiro, infelizmente, a situação de Santa Catarina é gravíssima. E para esse debate de hoje, nós convidamos o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Secretários de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e temos a alegria de ter presente, representando aqui o CONAS, doutor Leonardo Moura Vilela. Vou rapidamente aqui dar algumas, rapidamente o currículo do doutor Leonardo, que representa o CONAS, Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. de saúde, possui graduação em medicina, tem experiência na área da saúde coletiva, foi secretário de saúde, exerceu a profissão de médico no Hospital Nossa Senhora de Fátima Mineiros, em Goiás, enfim, outros locais também, outras fundações. Foi secretário de Estado em Goiás, foi deputado federal, por três mandatos, se não me falha a memória, e representa o CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Saúde, da qual também foi presidente do CONAS. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite, em nome também do presidente do CONAS, a quem nós contactamos inicialmente, e face também às questões da agenda, foi indicado doutor Leonardo para representar, e seu currículo já deixa claro aqui que, teremos, será muito proveitosa a nossa reunião, gostaria de agradecer a sua presença, informar também aos senhores deputados, e à senhora deputada Ada de Luca também, de que ouviremos, gostaríamos de ouvir uma explanação, enfim, um tempo em torno de 15 minutos, sobre as ações do Conselho Nacional de Saúde, sobre esse momento, e em seguida abriremos a deputada e aos deputados que pertencem à comissão, para que possamos debatermos ações que possam ajudar nesse momento grave do combate à pandemia. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo, e passo a palavra, peço apenas que ligue o seu microfone, e passo a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Neldi Sareta, que é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Canarina. Em seu nome, eu cumprimento a todos os deputados estaduais que fazem parte dessa Assembleia. Parabenizo pela preocupação com esse assunto extremamente importante. Eu tenho a convicção de que o Legislativo tem um papel importantíssimo no combate à pandemia e vejo com muita satisfação que o Legislativo de Santa Catarina tem essa preocupação. Nós nos sentimos muito honrados pelo convite. Estou aqui representando o presidente Carlos Lula, que é o secretário de Saúde do Maranhão, que estava previsto, mas de última hora teve que mudar a sua agenda, pediu-me que o representasse. Quero também fazer o cumprimento ao secretário André de Santa Catarina, que é o secretário de Santa Catarina e que faz parte do CONAS. O CONAS é formado pelos 27 secretários estaduais dos 26 estados e do Distrito Federal. E gostaria de fazer uma breve explanação sobre como está a pandemia nesse momento no Brasil. O deputado Sareta já colocou a situação grave em Santa Catarina e, infelizmente, essa situação ocorre em quase todo o país. Exceto o Amazonas, que teve em janeiro momentos extremamente críticos. O Amapá e o Pará, que estão em uma situação um pouco mais confortável de estabilização ou de queda no número de casos e no número de óbitos por Covid-19. Mas o resto do Brasil nós enfrentamos aí um aumento vertiginoso, não só no número de casos, mas também no número de óbitos. E também na falta de leitos de UTI e de leitos clínicos, de leitos de enfermaria para Covid-19. Então, isso se espalha aí pelo restante do norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste, pelo sul, pelo sudeste. Isso configura um caso grave. Há poucos dias atrás, o Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, pediu socorro. Pediu para que outros estados aceitassem pacientes que não conseguem UTI no Mato Grosso. Isso é absolutamente impossível, porque nenhum estado hoje tem vaga de UTI. Pelo contrário, as filas se avolumam e aumentam cada vez mais, configurando uma situação muito grave. E já começam também a faltar medicamentos para intubação orotraqueal, os relaxantes musculares, anestésicos, até de pironas, seringas, luvas. Já começam a faltar oxigênio, que teve uma grande crise em Manaus, agravado pelas dificuldades de logística. Mas já começamos a ter falta pontual de oxigênio em várias regiões do Brasil. Isso pode se alastrar, isso pode se tornar um problema nacional, o que é extremamente preocupante e grave. O CONAS tem acompanhado isso junto ao Ministério da Saúde para evitar, tentando prevenir essa falta de medicamentos e de oxigênio. Outra questão extremamente grave é a falta de profissionais de saúde disponíveis para a abertura de novos leitos. Não basta ter respirador, ter cama, ter bomba de infusão, ter monitor multiparamétrico, se não tivermos médicos e enfermeiros para esse trabalho necessário na UTI. E o que vemos é que em muitos locais não tem mais profissionais. Os que já estão cansados, exaustos fisicamente, emocionalmente, em virtude dessa jornada estafante, pesada, de combate à Covid, é uma situação extremamente preocupante. Por outro lado, a vacinação caminha muito lentamente. No mundo inteiro, a falta de vacina e os laboratórios que produzem as vacinas estão atrasando a entrega dos produtos, não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos e outros países, países asiáticos. Enfim, há uma demanda imensa. Nós temos aí seis bilhões de habitantes na Terra para vacinar. Então, milhões de vacinas parecem, são insignificantes. O Brasil até agora distribuiu cerca de 20 milhões de vacinas, cerca de nove milhões de brasileiros já tiveram pelo menos a primeira dose aplicada e isso configura apenas cerca de 5%, um pouco menos de 5% da população, o que é muito pouco, né? É muito pouco para que a gente tenha uma resposta efetiva na redução do número de casos e do número de internações de UTI. É importante dizer que cerca de 40%, 50% dos pacientes que vão para a UTI, eles vão ao óbito. Então, a mortalidade é muito alta. Ela é altíssima, em que pese toda a experiência acumulada pelos médicos ao longo aí de 12, 13 meses que a doença, desde que a doença foi diagnosticada no Brasil, mas há uma mortalidade muito alta. E, para complicar, nós temos novas variantes, como a variante que surgiu em Manaus, que são mais transmissíveis. Esses estudos preliminares mostram aí que elas são de 10% a 90% mais transmissíveis que a cepa original. Por outro lado, elas estão infectando mais as pessoas jovens, até porque essas pessoas jovens são as que mais se movimentam, as que mais se expõem ao contágio. Então, está baixando a média de idade das pessoas que estão procurando os serviços médicos, que estão internando, inclusive que estão vindo ao óbito. Está mudando um pouco o perfil do paciente. E também a gravidade. Esses casos com as novas variantes estão evoluindo muito rápido. A pessoa, no momento dos sintomas iniciais, em poucos dias, já vai para a internação, já vai para a UTI e, em muitos casos, já sobrevém o óbito. Então, é mais um fator de preocupação. Por sorte, pelo menos por enquanto, os estudos, também os primeiros estudos, mostram que as vacinas que estão disponíveis no Brasil, a Coronavac, que é a do Butantan, e da AstraZeneca Oxford, que é a da Fiocruz, elas têm uma boa proteção contra essas variantes. Então, essa é a notícia boa. E a notícia boa também é que, nos locais, inclusive no município de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde os idosos foram vacinados, por exemplo, em São Paulo, os idosos acima de 90 anos que receberam as doses no final de janeiro, no comecinho de fevereiro, portanto, há 30, 45 dias, entre 30 e 45 dias atrás, já houve uma queda bastante significativa, tanto nas internações, quanto no número de óbitos. Então, isso mostra que a vacina é realmente eficaz. O grande problema é que ela está sendo aplicada de forma muito lenta, e não é por causa das secretarias municipais de saúde que tem uma grande estrutura e uma grande expertise para fazer essa vacinação. É por causa da falta de vacinas. E, como eu já disse anteriormente, não é um problema só do Brasil, é um problema que está acontecendo no mundo inteiro. O CONAS tem tido reuniões constantes, diárias, no gabinete de crise, junto com o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e o Ministério da Saúde, no sentido de acompanhar toda essa questão. Viabilizar recursos para o financiamento dos leitos de UTI, viabilizar treinamento para médicos e enfermeiros intensivistas e também para aplicação para técnicos de saúde que vão aplicar a vacina na população, que estão aplicando a vacina na população. Nós estamos acompanhando, junto às indústrias, o fornecimento de oxigênio e de medicamentos utilizados em pacientes em UTI, como anestésicos e relaxantes neuromusculares. O CONAS também tem feito um trabalho, junto às secretarias estaduais, passando informações técnicas a respeito das medidas que devem ser tomadas nesse momento crítico, e a medida mais indicada, que é indicada por especialistas do Brasil e do mundo inteiro, exatamente a restrição na mobilização, na mobilidade da população, ou seja, que fiquem abertos apenas os serviços essenciais, que tudo que puder ser feito remotamente, trabalhos de escritório, reuniões, mesmo escolas, enfim, que o seja, que apenas os trabalhadores de serviços essenciais, como segurança pública, saúde, alimentação, somente esses trabalhadores se mobilizem. O uso de máscara que é fundamental, e principalmente máscaras cirúrgicas, o ideal seria até a N95, que oferece uma capacidade de filtração muito grande e proteção tanto para quem usa quanto para quem está próximo de quem usa, evitar aglomerações, evitar locais fechados, enfim, são essas as orientações que são importantes nesse momento, onde nós temos um colapso do sistema de saúde. é difícil, eu tenho, por exemplo, amigos e parentes que têm comércio, que fazem prestação de serviços, estão passando por momentos extremamente difíceis, mas não há outra forma, nos próximos 15 ou 20 dias, de nós enfrentarmos essa situação, até que o vírus reduz a sua circulação, reduz o número de casos, o número de pacientes internados em UTI, ou que demandam a internação em UTI, e que a própria vacinação possa avançar, aumentando a proteção em faixas etárias de mais alto, acima de 70, 75 anos, que são as mais vulneráveis, e que são responsáveis pela maioria das internações e pela maioria dos óbitos. E também cabe aqui, o deputado Sareta, demais deputados, também um papel que eu reputo importantíssimo, tanto dos três poderes, do poder executivo, nas suas três esferas, municipal, estadual e federal, que é apoio aos desempregados nessa hora, e eu vejo que hoje deve ser aprovado na Câmara, em segundo turno, a PEC do auxílio emergencial, que vai permitir que o governo federal volte o auxílio emergencial para milhões de brasileiros que estão desempregados nesse momento e que precisam desse auxílio para a sua sobrevivência e das suas famílias, e também para o... E outra questão que todos os poderes podem fazer é a redução, ou mesmo a isenção, nem que seja temporária, de impostos sobre os empresários, principalmente os microempresários, que estão sendo prejudicados nesse momento. Então, a isenção de impostos, como IPTU, IPVA, mesmo água, luz, enfim, são ações que devem ser tomadas, que precisam ser tomadas, para que os empresários possam sobreviver, possam manter os seus empregados, possam manter, sobretudo, o sustento da sua família. Então, assim, em linhas gerais, essa é a situação que nós estamos passando, uma situação grave, uma situação complicada, mas eu acredito que com a união de todos os poderes, de todos os estados, de todos os municípios, de toda a população, nós poderemos e iremos conseguir vencer. Obrigado, doutor Leonardo, pela sua explanação, doutor Leonardo Villela, que representa aqui, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ele que é assessor, já foi presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, suas colocações, muito importante, vem, de fato, ao encontro, daquilo que nós temos sentido aqui no Estado também, foi feita uma referência que não tem leitos de UTI, em outros estados, para transferência, como foi feito no caso do Amazonas, Santa Catarina, inclusive, recebeu pacientes, e Santa Catarina conseguiu, há cerca de 10 dias atrás, 8, com Espírito Santo, 15 vagas, mas foram transferidos 3 ou 4 pacientes, e já não tem mais condições de continuar transferindo, que lá também está lotando. Então, é isso que foi mencionado. Deputado Vicente, caro preso, V. Exª deseja fazer uso da palavra, deputada Ada de Luca, também pede a palavra, deputado Vicente, primeiro V. Exª, depois deputada Ada. Bom dia a todos, bom dia Ada, acho que o Cobalquini e o Mioto também estão por aí, nosso presidente, o Leonardo Guilela, é um prazer estar falando com você, nós nos encontramos por um ano, lá em Brasília, foi uma época maravilhosa que eu tive lá, participando justamente da introdução da política de genéricos, no Brasil, foi uma guerra contra as multinacionais, que não queriam a implantação, e foi uma luta do Serra, e conseguimos, com a ajuda do Legislativo, naquela época, com uma UTI de medicamentos, comandada pelo Nelson Marquezão, o pai, que acabou falecendo na cocheira dele de infarto, época bonita. Então, assim, o que eu acho que está pegando? Uma falta de previsão do governo federal, que não acreditou na gravidade e na escalada que isso iria acontecer. Eles perderam o timing de fazer liga com essas grandes empresas que produzem vacina, e ficaram na rabeira agora para receber aquilo que for possível pelo preço que eles estão impondo. E, pior, o governo nacional brasileiro, agora, apesar dessa falha estratégica grave, gravíssima, por N razões, postura do presidente, falha, enfim, eles querem continuar a manter a autoridade sobre a aquisição de vacinas. Então, nós temos aqui um fenômeno que está acontecendo, que é o desgarramento e a pulverização de comando, o que não é bom, mas, de qualquer maneira, é o que sobrou. Os secretários municipais de Santa Catarina, mais de 250 dos 295, já aderiram a esse esforço da FECAM, da Federação Catarinense do Município, e, ao todo, 2.500 prefeitos dos 5.500 brasileiros, também estão fazendo todo o esforço para adquirir as vacinas diretamente. Eu sei que houve um esforço, está havendo, do Ministério, a pedido do Presidente da República, para que isso não se efetive. Ele disse que ia apostar e fazer de tudo para que não houvesse esse tipo de interferência. Ou seja, cada município resolve o seu problema, cada empresa resolve o seu problema, cada Estado resolve o seu problema, e a nação vai ficar responsável, talvez, não sei por quê, pelas promessas que eles, hoje em dia, eles acreditam nas promessas que fizeram para eles, mas não entregam o quantitativo suficiente. Então, isso está causando problema, o atraso das vacinas faz com que haja mais possibilidade de mutação do vírus, e é isso que nós estamos vendo aí, doença praticamente diferente. Se antes atacava velho, arrebentado, já comprometido, hoje, já tem gente, hoje, morreu mais um médico de 36 anos, que não era tão de linha de frente assim, mas que nos apavora, nos entristece, está levando gente que não era para levar, meu Deus do céu. Isso incluindo pais de família, ancianos, assim, que tinham muita coisa para dar ainda, nós estamos perdendo muita gente. O sofrimento do povo, ali é grave. Então, assim, o que nos interessa agora é vacina. Queria saber, do Leonardo, qual é a previsão certa de aporte de vacina que vai chegar nos próximos meses no Brasil. Porque eu soube que a Pfizer parece que tem um estoque para vir em novembro e outras vacinas para vir no final de julho. Fora essa quantidade minguada aí da Oxford, que é completamente insuficiente para nós. E o que está safando a nossa cara, que foi a vacina mais hostilizada pelo governo federal, que é a Coronavac, graças a Deus. então eu vejo um quadro sombrio, um quadro de luta, um quadro ideológico e um quadro que só vem a expor essa fratura de comando e de realmente de interesse que a coisa dê certo. Eu não vou tocar em assuntos de figuras públicas, tudo, porque senão a gente vai ficar duas, três horas, mas isso não interessa. O que interessa é saber, Leonardo, como é que está a previsão de vacinas? Tem outros assuntos para a gente falar, que são as restrições, presidente Sareta, que é um assunto grave também. O governador está hoje se reunindo com os principais prefeitos do Estado para saber o que ele vai cortar e o que ele vai manter. É um pepino, é uma bucha. O governador está sentado e pago ali para ter essas grandes decisões. E hoje parece que é o dia D. Nós estamos aqui fora da curva com o número de internados, com a espera de UTI, com todos os números que você pode pedir aí, nós estouramos já. Então, é isso, presidente. Eu queria ouvir essas ponderações aí que eu comentei. Obrigado, deputado Vicente. Eu só não sei, talvez, vamos ouvir a deputada Ada também. Em seguida, passamos então ao Leonardo para fazer esse comentário sobre o que o deputado Vicente falou. Eu gostaria de informar como o deputado Vicente falou sobre essa reunião às dez e meia do governador com prefeitos das principais cidades catarinenses. Fui convidado também na condição de presidente da Comissão de Saúde e estarei também representando a nossa comissão nessa reunião às dez e meia. Deputada Ada de Luca. Bom dia, senhor presidente, caro colega Sareta, bom dia, doutor Leonardo, senhoras e senhores, presidente, cidadão catarinense que nos acompanha pelos canais da TV AU. Diante dos efeitos da pandemia, eu me tornei sábio, doutor Leonardo Machado, porque foi o ano inteiro eu cobrando atitudes e planejamentos. eu queria dizer para o senhor que eu já estou em outra campanha, eu estou nas sequelas do pós-covid, que não são poucas, para ver se pelo menos para isso se faz planejamento, porque o que nós estamos passando hoje foi falta de planejamento. Sim, senhor, ninguém me diga que não. Estamos trabalhando para que seja proporcionado ao cidadão catarinense um protocolo pós-covid que ficaram com sequelas. Eu tenho recebido várias e várias, que eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu estou no meu quarto mandato, várias e vários ofícios falando, me ajuda, eu fiquei surda, me ajuda porque isso, me ajuda porque aquilo, e não é assim. para esse objetivo, foi instituído um grupo de trabalho aí na nossa Assembleia Legislativa, por meio desta comissão e o seu presidente também, que foi designada coordenadora. Nosso objetivo não é gerar custos e nem sobrecarga ao Estado. Nós vamos organizar a estrutura já existente, oferecer apoio ao cidadão. estamos na fase de levantamento geral de informação. Pretendemos dialogar com representantes de secretarias de saúde e assistência social do Estado e dos municípios, dos hospitais públicos e filantrópicos, vigilância sanitária, Ministério Público, entre outras entidades representativas. Gostaria de saber do senhor se já existe em algum Estado esse tipo de procedimento aos pacientes com sequela. E se por acaso existisse ou se existe, entende que o seu conhecimento, que seja do seu conhecimento, nos preste também alguns dados. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ada. Eu vejo o deputado Cobalquini pedindo também a palavra. Então, vamos ouvir o deputado Cobalquini antes de passar novamente ao doutor Leonardo. Bom dia, presidente Sareta. Bom dia. Deputada Ada, deputado Vicente, doutor Leonardo. Para não ser repetitivo, tanto o deputado Vicente quanto a deputada Ada nas suas manifestações já me representam, mas, enfim, os estados, os estados brasileiros, diante dessa lentidão das aquisições por parte do governo federal, me parece que, além da lentidão, há, de forma deliberada, me parece, a má vontade. poderíamos estar muito à frente nesse processo. O senhor entende que os estados devessem se unir em relação à aquisição de vacinas, mantida, mantida essa morosidade por parte do governo federal? Era isso, deputado Cobalchini? Isso. Ok. Eu quero agradecer, inclusive, queria lhe agradecer, deputado Cobalchini, que, vossa excelência, prontamente, lá na Comissão de Constituição e Justiça, ontem, deu parecer favorável ao nosso projeto sobre a questão do Estado e ter uma normatização também para que o Estado possa adquirir vacinas. nós vamos aguardar a tramitação na Comissão de Finanças e depois a votação aqui na Comissão de Saúde para termos também uma normatização em Santa Catarina. Deputada Ada, pede... Rapidinho, rapidinho, deputado, caro presidente. Eu, há um tempo atrás, não sei se foi esse ano ou ano passado, que me tornei até chata no assunto, mas que formássemos o companheiro Cobalchini, eu acho que o deputado Vicente Carra, o presidente, lembra disso. nós fizéssemos um consórcio dos três estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, lembra? E ficou, não foi valorizado. O deputado Cobalchini está muito certo na sua colocação, vem reforçar, mas, mais uma vez, nós desejamos fazer um consórcio de três estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que se esperar pelo governo federal, meu Deus, vai morrer muito catarinense. deputado Sarito. Obrigado, deputada Ada. Sim, deputado Jair, antes do doutor Leonardo, então vou lhe passar também a palavra para depois passarmos então ao doutor Leonardo. Deputado Jair Mioto. Deputado Sarito, também quero ser bem prático aqui, eu acho que essa questão primordial, basicamente, a ampliação de UTIs, socorro a essas pessoas que precisamos aqui no Estado e a realidade de muitos estados, mas o que está trazendo solução mesmo é a vacina. Então, na mesma esteira de que falou o deputado Vicente e deputado Valdir como alquine, nós precisamos estabelecer, seja consórcio, seja parceria, mas quero indagar do Leonardo, se há esse movimento em outros estados, ele como representante do Conselho Nacional dos Secretários, da Secretaria, se há esse movimento em outros estados para que efetivamente tenhamos a vacina, que é o que está dando resultado, prova disso, é a redução do número de mortes e infecções com relação aos idosos que já foram vacinados. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Jair. Doutor Leonardo Villela, assessor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, deu para ouvir aqui as manifestações dos deputados e da deputada, gostaríamos então de ouvir as suas colocações em cima daquilo que foi argumentado aqui e até alguns questionamentos que lhe foram dirigidos. Obrigado, presidente. Bem, o deputado Vicente Carapressa fez uma análise bastante precisa dos fatos. Realmente, na nossa concepção, faltou previsão por parte do Ministério da Saúde. Quando nós estávamos aqui no Brasil, no mês de agosto, no pico da primeira onda, a Europa já vivia a segunda onda, os Estados Unidos já viviam a segunda onda e, na verdade, com a queda do número de casos e de óbitos que nós verificamos em outubro, novembro, começo de dezembro, houve um relaxamento por parte das autoridades sanitárias e isso não deveria ter ocorrido. prova dessa falta de previsão do Ministério da Saúde é que o orçamento previsto para o Ministério da Saúde para 2021 não prevê nenhum recurso para a pandemia. E o que nós estamos vendo é que precisou de ser aprovada uma medida provisória, de ser ditada uma medida provisória no valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o custeio dos leitos de UTI destinados a COVID que não estavam previstos em novembro e dezembro quando foi confeccionado foi elaborado o orçamento do Ministério da Saúde. Então, esse foi um problema. Da mesma forma, na nossa opinião, faltou a previsão no que tange as vacinas. O Ministério demorou realmente a fechar os contratos. Não se interessou quando foram feitas as propostas em meados do ano passado, por exemplo, a Pfizer, que durante três meses não obteve nenhuma resposta do Ministério da Saúde. não abriu canais diplomáticos com a China e com a Índia, que são hoje os grandes produtores mundiais não só de vacinas, mas de medicamentos, de produtos químicos farmacêuticos. Enfim, isso foi um problema sério e nós alertamos, o Conas alertou todas as semanas sobre essas questões no gabinete de crise que tem a participação do Ministério do Conas e do Conas que representa as secretarias municipais de saúde. E isso está se repercutindo agora. Quer dizer, nós estamos com uma quantidade de vacinas muito pequena para o tamanho da população. Como eu já disse anteriormente, até esse momento foram distribuídos cerca de 20 milhões de doses de vacina, cerca de 10 milhões, 9, 10 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose, o que já é um bom orgulho. E o cronograma, deputado Carol Prezo, é extremamente evolúvel. O ministro da Saúde falou há 15 dias atrás que nós receberíamos, que nós, o Brasil receberia 45 milhões de doses de vacinas no mês de março. E essa previsão veio caindo ao longo desses últimos dias. E ontem, em uma reunião do Conselho Superior da Fiocruz, o ministro falou que receberíamos cerca de 25 a 28 milhões de doses de vacinas no mês de março. Quer dizer, de 45 já caímos para 25. e a previsão é que em abril entrando em produção plena a Fiocruz, se não houver atraso nos insumos que têm que ser enviados pela China, aí nós deveremos ter uma quantidade maior de 30, 40 milhões de doses de vacinas por mês. Eu acredito que se não houver nenhum acidente de percurso que nós possamos chegar no final de junho a 30 de junho com 100 milhões de doses distribuídas, ou seja, cerca de 50 milhões de brasileiros, pouco menos de 25% da população já imunizados. Mas, pelo menos, aí já teríamos quase todo o grupo prioritário, quer dizer, idosos acima de 60 anos, portadores de comorbidades, portadores de deficiência física, enfim, já teríamos pelo menos uma grande parte, uma grande parcela dessas pessoas já imunizadas. Mas eu não acredito que antes do início do ano que vem, do início de 2022, nós tenhamos aí uma imunização de 90, 80, 90% da população que nos daria segurança para voltar às atividades econômicas na sua plenitude. Em relação à colocação da deputada da área de lucas, tem toda razão. A COVID-19 não é somente naquela fase grave onde a principal manifestação é a manifestação respiratória, o acometimento dos pulmões, mas também o tromboembolismo, a insuficiência renal, problemas neurológicos, e isso nós temos à medida em que as pessoas vão se recuperando, se recuperando entre aspas, porque a maioria delas está ficando com sequelas, está ficando com com patologias decorrentes da infecção inicial com a COVID-19. E existem, sim, alguns locais, deputada Ada, por exemplo, eu vou falar um estado que eu conheço bem, que eu fui secretário de saúde, que é o estado de Goiás. Tem um grande hospital de reabilitação, denominado CRER, que é o centro de referência em reabilitação e readaptação, e que já faz esse tipo de trabalho. Muitas pessoas ficam com déficit de audição, de paladar, de olfato, de fala, de memória, ou seja, tem problemas cognitivos, fica com miocardite, é uma miocardite residual parecida com a doença de Chagas, que em alguns pacientes é bastante grave, com sequelas renais, hepáticas, intestinais, enfim, e tudo isso precisa, sim, de termos uma atenção. Nesse momento, está todo mundo preocupado aí com os pacientes que estão chegando graves, que estão indo para a UTI, que estão morrendo, mas em um curto, médio e longo prazo, nós vamos ter que pensar, sim, nesses pacientes que tiveram a doença, que se recuperaram da fase aguda, mas que sobreviveram com sequelas, com consequências que deverão ser tratadas. Essa é uma preocupação do CONAS, dos secretários estaduais, que está discutindo isso com o Ministério da Saúde e com os secretários municipais. em relação ao que colocou o deputado Valdir Cobalchini, eu também, essa é uma impressão muito nítida, quer dizer, na verdade, o governo federal passou a correr atrás das vacinas tardiamente, na verdade, foi em janeiro desse ano quando o governador de São Paulo anunciou aí as primeiras doses, as primeiras pessoas vacinadas, que realmente houve uma corrida por parte do Ministério da Saúde aos laboratórios, mas aí muitas janelas de oportunidade foram perdidas nesse momento, então doses que poderiam ter sido garantidas para o Brasil foram destinadas a outros países, enfim, uma coisa nós devemos reconhecer, o Instituto Butantan fez certo, há um ano atrás ele fechou o convênio de cooperação com o laboratório chinês que fabrica a Coronavac e isso foi fundamental para garantir, porque desses 20 milhões de doses distribuídas até agora, 16 milhões são do Butantan, e desses 25 milhões previstos para março, 90% também dessas vacinas vêm do Butantan, então isso foi importante, enfim, mas o importante agora é garantir vacina de novos laboratórios, vacinas seguras, vacinas que tenham efetividade comprovada e que sejam registradas na visa, também nessa mesma linha o deputado Jair Mioto colocou, o aumento de leitos de UTI, de leitos de enfermaria, é importante, porém, eles têm um limite, não dá para a gente continuar aumentando 100, 200, 500 leitos toda semana, tem um limite, tem limite de estrutura física, de equipamentos e principalmente de profissionais, não dá para você aumentar o número de médicos e de enfermeiros intensivistas da noite para o dia, então, essa é a situação que nós estamos, espero, deputado Sarié, ter respondido e que continue à disposição para quaisquer questionamentos. Obrigado, doutor Leonardo, realmente a situação ainda vai exigir muitos debates e muitas ações. Deputada Ada, vejo que a Vossa Excelência pede ainda a palavra. Doutor Leonardo, mas eu quero te perguntar uma coisa, não, como, não existe, então, como o senhor está representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, então, esse planejamento pós-Covid ainda o senhor não tinha tomado conhecimento. Eu acho muito importante, sabe por quê, doutor Leonardo? nós vamos ter muitos casos de hemodiálise, muitos. Aí vai lotar os aparelhos de hemodiálise. Eu, por exemplo, sou uma sequelada, perdi 30% do olho, tá? Entende? Então, nós vamos ter, não adianta fugir dessa realidade e serão outros problemas que também terão lotações. Eu conheço bem Goiás, eu morei 33 anos em Brasília, inclusive, sofri uma queimadura muito grande, fui tratada no melhor hospital que vocês têm em Goiânia, que é o Hospital de Queimados, né? E conheço bastante gente lá. Aliás, a medicina lá é muito boa, tá bom? Comparando com Brasília, é muito boa, né? Porque Brasília, na época que eu morava lá, os melhores médicos que tinham lá eram Varig, Vasco e Transbrasil. Vamos rir um pouquinho, né? Mas aí eu tratei lá no Hospital de Queimados. Eu gostaria de saber do senhor era isso, se não tem ou não ouviu falar ou se tem, né? Também para nos orientar melhor, porque nós estamos indo, né, presidente? Aqui é uma novidade, né? Mas nós estamos querendo também que as pessoas que já ouviram falar ou que já tem em algum estado, o senhor como representante do Conselho Nacional, né? Para também falar sobre isso. Porque essa é... Obrigado, deputada Ada. Antes de passar ao doutor Leonardo, eu vou consultar o deputado José Milton Schaefer, deputado José Milton Schaefer, nós estamos com o representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Se vossa excelência deseja fazer alguma intervenção, em seguida passo ao Leonardo para responder os últimos questionamentos, deputado Vicente, antes, e depois também as suas considerações finais. Deputado José Milton. Presidente, nós estamos chegando de uma outra audiência já agendada e estou acompanhando, apenas acompanhando a reunião e no momento não tem nenhuma indagação a fazer, a não ser de cumprimentar aí, né? A todos os participantes, também é o nosso convidado aí que tem agregado bastante informações nesse momento. Então, acho que o caminho é por aí do que está sendo colocado e não tem nenhuma indagação. Apenas cumprimento a colega deputada e aos colegas deputados da comissão. Obrigado, deputado José Milton Schaefer, que também é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Vicente Caropreso? Meu amigo Leonardo. O Leonardo é médico também? É médico. Tem formação médica. É sanitarista ou tem alguma especialidade? Eu sou pediatra e também sanitarista, né? Mas, só para a sua informação, deputado Vicente, eu já trabalhei muitos anos em UTI pediátrica. Então, eu sei muito bem o que é enfrentar esses casos graves e o quanto isso é desgastante física e emocionalmente para o profissional de saúde. Leonardo, eu tenho duas coisas aí que o povo quer saber. hoje eu fui mais uma vez bombardeado com essa história, inclusive por um pediatra que formou-se no mesmo ano que eu, em 79, que responde pelo serviço neonatal lá de neonatologia lá em Jaraguá, uma cidade aqui do norte do estado, de 180 mil pessoas. E ele, mais uma vez, pelas suas convicções ideológicas, diz que está mais do que provado que a ivermectina e outras drogas têm um real valor profilático e curativo em relação a essa doença. E isso eu queria ver a sua, o que o senhor fala sobre isso, porque isso tem implicações dentro dos nossos conselhos regionais, isso tem implicações políticas, isso tem implicações no dia a dia, hoje, de atendimento às pessoas. e outra situação, quais são os parâmetros que o senhor julgaria mais importantes para se fazer o aumento de restrições nesse momento que nós estamos no Brasil vermelho, nós não somos comunistas, mas o Brasil virou vermelho, quais as medidas mais importantes de alta repercussão, de alto que atingisse o maior nível possível de pessoas para a correta, o correto isolamento do vírus, para evitar que o vírus ele fique sossegado lá e o sistema de saúde volte a ter, vamos dizer assim, um refresco em relação à situação. Seriam essas duas perguntas. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Doutor Leonardo, passe então para as suas respostas às questões colocadas e também já as suas colocações finais, faz-se que às 10 horas tenha outra reunião dos canais da televisão da Assembleia também. Doutor Leonardo. Obrigado, presidente. Bom, respondendo aqui a deputada Ada De Luca, em Goiás, esse hospital CRER de reabilitação tem um programa especial pós-Covid com uma equipe multiprofissional de médicos de várias especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, terapeutas ocupacionais no sentido de recuperar essas pessoas que ficaram com sequela do Covid-19. Em relação à Ivermectina, que foi indagada pelo deputado Vicente Caropreso, a minha posição como médico é muito clara, ela não tem efeito nem preventivo e nem curativo. Aliás, na própria Bula, na própria empresa, na própria indústria farmacêutica, fabricante do produto, é bem clara ao dizer que ela não é indicada para isso. E o pior é que quando usada como automedicação, e nós temos muitos casos, infelizmente, centenas de milhares de pessoas, se não milhões, estão usando como automedicação, nós temos alguns casos graves, como uma paciente que tomou doses altas durante bastante tempo, muito acima das previstas, e que teve uma hepatite fulminante com necrosa hepática e que agora está na fila de transplante hepático. Então, além de não melhorar, ainda pode trazer efeitos colaterais gravíssimos, colocar em risco a vida das pessoas. existem muitos casos de relatos de pacientes que chegam na UTI e, antes de serem intubados, falam para o médico, para o enfermeiro, olha, eu tomei ivermectina, tomei outros medicamentos, hidroxicloroquina, e, mesmo assim, estou aqui, quer dizer, sim, esses medicamentos estão, não há evidências científicas de que eles possam trazer qualquer benefício. Em relação às medidas de restrição, elas são muito importantes nesse momento, esse é um momento crucial, nós estamos sem leitos, sem leitos clínicos, sem leitos de enfermagem, de enfermaria, sem leitos de UTI. Então, para evitar que pacientes morram por falta de leitos de UTI, por falta de oxigênio, por falta de medicamentos, e é dramático. Veja bem, a morte do COVID por asfixia é uma morte terrível, uma morte dramática, uma morte que é uma das piores que existe, não tem nenhuma morte boa, mas algumas são, mas tem um sofrimento maior. E, por outro lado, também, você tem que entubar pacientes sem anestésico, sem relaxante muscular, é uma coisa terrível, é um procedimento traumático, tanto para o paciente quanto para o médico que está fazendo o procedimento. Enfim, então, nesse momento, a restrição da circulação da população é fundamental, além do uso de máscara o tempo todo, quando você está na presença de outras pessoas, em ambientes fechados principalmente, isso é fundamental, é fundamental que somente, que pelo menos num prazo aí de duas ou três semanas, os serviços essenciais fiquem abertos. E serviços essenciais são aqueles de segurança, de limpeza pública, de saúde e de alimentação. Na minha opinião, que é respaldada em estudos técnicos, de especialistas do Brasil e do mundo, nós temos inclusive templos, igrejas, escolas, devem ser fechados provisoriamente até que se passe essa crise, até que se impeça a circulação do vírus, reduz o número de casos, reduz o número de pacientes que precisam de UTI e reduz o número de óbitos. para então que, para passar desse momento agudo, esses serviços retornem novamente numa situação melhor, enquanto isso, também a vacinação vai progredindo, vai aumentando a quantidade de pessoas protegidas, imunizadas, e eu vejo isso, isso foi feito no mundo inteiro, onde esse quadro agudo e grave pode ser combatido, foi com essas medidas, nós não estamos, portanto, inventando a roda, por mais difícil que seja, e nessa hora é importante sim o auxílio emergencial aos desempregados por parte do governo federal, aos autônomos, aos que perderam o emprego e também o auxílio do poder público municipal, estado e federal, reduzindo ou isentando impostos, protelando esses impostos, abrindo linhas de financiamento subsidiadas, até mesmo com subsídio direto para esses microempresários para que eles possam sobreviver. Eu agradeço muito o convite do presidente e do deputado Neu de Sareta, parabenizo a iniciativa da Assembleia e estamos à disposição no Conselho Nacional de Secretários de Saúde para discutir e debater essas medidas que são importantes para a população. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo, muito importante a sua presença, a ação, a proatividade também no Conselho Nacional de Secretários de Saúde é muito importante em nome do presidente, e transmito a vossa excelência e a todos os demais membros. Muito obrigado a senhora deputada, os senhores deputados que fizeram parte desta reunião, certamente voltaremos muitas vezes ainda a esse tema. Deputado Vicente, nós estamos encerrando em função da transmissão da televisão, mas lhe passo rapidamente ainda, pois não? Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que os depoimentos do nosso convidado Leonardo Villela são suficientes para conversar com o governador daqui a pouco. Ponto final. Muito obrigado, deputado Vicente, caro preso, deputado Ada, deputado Waldir Comalquini, deputado Jair Niotto, deputado José Milton Schaefer, também deputado Maurício Scudelac, de forma muito especial, doutor Leonardo. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.